A gente não pode entrar sempre dentro dos jogos os caras também, tá ligado? Fazer igual nós tava fazendo. Ai mano, tava querendo muito jogar logo, tá ligado? Porra, não aguentava mais treinar, rapaz, sério mesmo. Vamos jogar, galera. Agora é só amassar os caras. O que você acha, Tangeroo? Talia, é um problema? Não de verdade. Não de verdade. Não é muito problema, mas ele gosta. É por isso que não podemos considerar muito bem. Eu acho que os Pops são top-side. Eles querem top, Wizer. Eles querem swap, Wizer, querem swap. Eles não querem, eles não querem. Eles não querem mostrar o bot, Wizer. Pode jogar top-side. Pode jogar swap, Wizer. Ó, bom gol, bom gol. Eles não têm retrinket, Wizer. Você pode guardar, ok? Aham, aham. Pops você já está pronto, Kaka. Aham. Eu vou animar o Chiken. Ah, eu vou cortar aqui. Aham. Eu vou procurar você, Tytan. Volta um pouco, galera. Eu acho que é suficiente, né, galera? É suficiente, né? Nós estamos batendo algumas ruas aqui, vamos deixar, Wizer. Pops ela. Pops você onde? Pops ela, Pops ela. Ah, ela resete, ela não conseguiu. Ela me atacou, gente. Volta, Tytan. Não quer lutar, Tytan. Pops. Flash aqui. Go home. Flash rare, ok? Vocês precisam olhar para o top-side aqui, ok? Se ela vier. Eu vou base. Ela vai fast-push aqui, mas ela não tem muito. Be cuidado para conseguir damage, Kuri. Pops aqui. Eu vou aqui, Wizer. Eu vou top-wise. Você pode lutar com a Scuttle? Sim, sim, eu posso. Kaka, eu posso ir direitinho, eu posso ir direitinho, eu posso ir direitinho. Eu vou kill Flash, ok, Wizer? Kill and back, ok? Kill and back. Ok, eu vou kill Flash. Tytan. Acabou de ter par, Kaka. Eu acho que ele vai ter Flash. Você quer cortar o Flash dele? Eu acho que ele vai ter Flash. Bem-vindo, Wizer. Ele tem Flash. Eu vou lá em cima. Nice, galera! Ok. Eu vou primeiro, vocês vão tentar. Eu acho que eles podem ir para vocês, talvez. Eles vieram e ser só Uta, Kaka. Pops aqui. Eles vão dar. Eles vão perder o Wave 1-2. Eles já perderam, ok? Sim, eles não foram mini-haddle 2. Ok. Não deixe-me. Vamos tentar. Vamos tentar. Ok. Lug Yone, Lug Yone. Lug Yone, Lug Yone. Lug Yone, Lug Yone, Lug Yone, Lug Yone. Não ult, tem Flash. Tem Flash, não ult. Ah! Nossa, é horrível! Tem para ir de novo! Tem no Flash, tem no Flash. Eu estou louco, eu estou louco. Eu estou louco. Entrega, niubizinho do cara. Horrível! Batão, 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 batão. Batão, batão, batão. Batão, 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 batão. Rapaziada, vamos pegar Thalia. Vamos para Thalia agora. Muda para Sejuani. Tem que pegar Sejuani. Volta para o Conforto. Esse cara, tipo, ele tem que jogar de engage. Ele vai jogar de Leona, velho. Presta atenção. Leona ou Nautilus? Falei que ele é de Nautilus. Ah! Ele vai para o Conforto. O que vocês precisam fazer é ficar aqui e aqui. Eu vou mostrar o mid normal, ok? Aham, eu vou mostrar aqui, mas você tem que dar turn, não, Jin? Pop aqui. Talvez eles não tentarem, galera. Nautilus pode ir. Se eles tentarem, pode ficar, Jin, porque agora é 3v3. Você pode trade com ele também. Nós podemos ir aqui, sabe? V3, v3. V3, v3, v3. V3, v3. V3, 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 v3. Mas é difícil eles te matarem mesmo. Talvez eles colocam o ar aqui. Eu não tenho ar, Kaká. Se tu quiser ele largar a morte pra mim embaixo, eu vou já. Eu vou largar embaixo e vou bot, mano. Não dá pra agankar esse 8, tu acha? Dá, dá, dá. O cara não tem flince, velho. O cara só morre. Ah. Nós podemos ir agora no MF. Sim, nós podemos ir agora. Eu vou... Nautilus. Nautilus. Esse pop não vai estar em cima, né, Kaká? Nautilus vai. Nautilus vai. Nautilus vai. Nautilus vai. Eu quero ir para casa. Kami, vocês podem proteger? Eu posso proteger. Ela tem E? Não, não, não. Ela não tem E. Kaká, eu tenho... Kami, não TP, bad condition. Eu tenho 14 anos. Nós não temos Kami, Kaká. Talvez eles vão jogar para mini-herald. Eles vão ir para Heaver agora. Mas outros vão ir para base. Sim, outros vão ir para base. Sim, outros vão ir para base. Bounce bat, bot side. Eu vou botar aqui. Você pode ir para trás? Ei. Kami, ulti-me. POP, die. POP, die. POP, die. POP, die. Nice, Wiser. Nice, Wiser. Nice, Wiser. Eu posso te engajar. Vocês gostam? Eu gosto de engajar. Eu gosto de engajar. Eu uso Blue Trigger. Tá, mas ela dribla fácil não. Se ela tu mata ulti não, véi. Olha o pop, olha o pop. Olha o pop, guys. Não flash. Não hook, não hook, não hook. Não hook, não hook. Hit with me, hit with me. Flash. Kai to back, guys. Eu quero farara. Eu quero farara. Olha o aurora, guys. I hit the aurora. I hit the aurora. Frontline, POP, no flash. Pop, pop, pop. Aí die. Em cima de mim. No flash, POP. Pode flashar nela. Tô indo, Titã. Nós temos sem flash. Ah, look, man. Nice, Titã. Que skill shot é essa? Nice. Caramba, vambora, p***a. É eu, cara. Entendi onde a aurora tava. Caramba, ela deu W no bagulho. Eu não achei ela mais... Caramba, mas não se contrai. Ah, às vezes é assim, mano. Guys, eu vou fazer potência. Eu quero lutar. Nós podemos lutar, ok? Finisse a fight, guys. Look out, engage, guys. Look out, engage, guys. Ok, cai... Ai, 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 pela line. Fica cuidado pro Camille, guys. Fica cuidado pro Camille, ok? Look Camille, look Camille, look Camille, Camille, Camille. Nice, Kurie. Camille, die Camille, die Camille, die. I get like this potion. Wiser, for you! Nice! They're going to engage, guys. Anyway, go tower, go tower, guys. Go tower, go tower. You guys can win, you guys can win. Look Titan, look Titan, look Titan. Nice, Titã, c***a. GG. No flash, Aurora. Eu sou insano e vai ter que banir esse exercício, seus horribes. Wow, they respect you, bro. So... Corki, Corki. No, Reto is not first team. They go Reto, we saw Zegia and the Italian. Anyway, we have more range than them, so they will... They will always overforce. Yeah, but they are just behind the TP and Nocturne ulti, something like that. You guys should prepare together, ok? Don't separate, ok? Let's go, guys. Let's focus, ok? Let's focus. Uh-huh. I think I'll pass to bot this game. Ok, Wiser? Pass to bot. Yeah, we have bot Pryo. Tá bom. Real Show. Real Kai'Sa here. Moving here. Nocturne here. If I move, we are strong, no guys. We can fight this too, ok? Can I chase? I can chase. Only Aurora here, actually. Oh! Ten, 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 ten. Okay, Kaka. No flash. Let's go here, guys. Yeah, we can, we can. Careful, Rennton. Uh-huh. Aurora, no flash, Kaka. Slow Wiser, I'm tanking. Oh, I'm equip tank Wiser. Okay. I'm back Wiser. Uh-huh. You guys can kill now. Let me tank, let me tank. Rennton, no flash. This? No, no, no. Good job, Kaka. I can look for swap now, Kaka. Oh, can be good against Rennton. Yeah, I think it's good swap, Kaka. Pitch. Wiser, hit together Wiser. Uh-huh, I'm going. Don't lose time Wiser. No, because I should counter the wave, Kaka. Okay. I turn the base here. You have flash now, now Wiser. 1.30 for Drake, guys. Let's play for Drake. Uh-huh. Rennton can TP here, guys. Yeah, okay, okay. Rennton mid, guys. Guys, can't... Look Dizel, look Dizel, look Dizel, look Dizel. Uh-huh. Kill Rao, guys. Rao is dying, Rao is dying. Del is dying. We can see anything, guys. Can't see anything, guys. I'd flash out. I'd flash out. Brooklyn, Ennec. Rennec, Rennec, Rennec. Rennec, Rennec, Rennec. Look, 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 look. Come, Aubank. Oh, Drake, olha Drake. No flash, no flash, no flash. No flash,им no flash. I can't go much. They're doing their doing guys. Okay, they're doing. I'll flash. We are fine. We are fine. OK, guys. Can't see guys. Rell, no flash. Vem, 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 front line, front line. Correndo, 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 correndo. Eu tenho shield ainda. Nice. Barron, 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 Barron. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Eu falei que eles iam ficar muito hurry. Pra fazer as coisas. Eles já tinham pegado Drake, sim. Demorou um pouco, né Paulian? Ah, sim. Vai, 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 vai. Titan, vai, vai, vai. Você tá ok? Ah, eu não sei se eu sou bem. Eu sou bem? Eu sou bem. Eu sou bem. Ignite, Ignite. Caralho. Esse é meu AD carry. Guys, vamos bot. Mano, as wave estão muito ruins, senão Forgina vai perder o jogo, tá? 20 segundos. Guys, se não é GG, ele luta. Ah, GG, GG. Ah, GG, GG. Não diga isso, essa palavra. Só dê-me um hit, só tower, tower. GG, guys, GG. Hei, 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 hei! Vai pra lower, caralho. Vamos, caralho. Bora, p***! Toma 3-0, caralho. Respeita, p***! Respeita, p***! GG.